Fala aí galera, hoje trazendo aqui um gameplay de NBA 2K21, que é o jogo da NBA 2K de basquete. Então é um jogo que a galera joga bastante, tem muitos fãs aí, principalmente no modo carreira, que a gente pode criar um jogador e ir subindo nos clubes, é bem jogado, é muito bem falado. Esse ano o pessoal falou que tá meio parecido com o do ano passado, mas eu não jogo muito esse jogo, eu joguei só casualmente algumas partidas no longo dos anos, então não posso falar com muita propriedade, mas enfim. Vamos jogar aqui um Quick Play, que tem os times da NBA, e também tem os da WNBA, que são das mulheres, tem alguns outros modos aqui online, que você pode confiar com seus amigos e tal. E galera, eu vou interromper o gameplay pra dar um recado muito importante pra vocês, porque a Old Spice e a Xbox Brasil se juntaram pra fazer uma promoção muito legal, eles estão lançando um promo pack que vem dois do Dorantes Old Spice e mais um mês de Xbox Game Pass Ultimate, nesse pacote incluído. Pra quem não conhece, o Xbox Game Pass Ultimate, ele te dá acesso a uma biblioteca enorme de jogos, são mais de 100 jogos, tanto nos consoles Xbox quanto no PC, então a galera do PC também pode aproveitar o serviço, vale muito a pena. Eu já recomendei aí no canal, eu já mostrei, já joguei um monte de coisa pelo Game Pass, vale muito a pena mesmo, e se vocês quiserem ficar cheirosinho também, essa é uma promoção muito boa, tem um link aí na descrição, aí você clica aí pra você ter acesso aí e ver como garante o seu, vale muito a pena, eu já estou cheiroso, já estou com o meu Game Pass Ultimate ligado aqui no meu Xbox, e agora eu vou continuar jogando aqui na maravilha, com a Old Spice, é isso aí. Então, deixa eu dar uma mostrada aqui. E eu vou jogar com o Miami Heat, eu só vou colocar o Miami na Home Home, peraí. Ah, meu Deus, peraí, deixa eu só trocar isso aqui. Ah, cadê o Miami, cadê o Miami, cadê o Miami, cadê o Miami? Aí, achei. E o Bucks vai estar aqui, porque eles fizeram a semifinal da Conferência Leste nos últimos dias aí, eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas enfim, também tem times aqui clássicos, times All Stars e etc e tal, tem várias combinações aí, times malucos pra você testar. Deixa eu passar aqui o line-up, a gente vai jogar em Miami, e bora aí. Então, eu gosto muito de basquete, eu joguei basquete dos 12 aos 15 anos, joguei uns 3 anos, mais ou menos. Eu sou fã do Heat desde 2003, acho que 2004, quando o time jogava mal pra caramba, aí depois o LeBron veio, deu uma revolucionada no time, aí ele ganhou umas NBAs, alguns campeonatos, enfim, tem muita história do Heatman aí nos últimos 15 anos, desde que eu acompanho. E vamos embora aí. Estamos aqui em Miami pra começar esse jogo, pra simular aí um jogo dos playoffs desse ano. Que não tá sendo em Miami, nem em Milwaukee, tiveram que ser tudo em Orlando, porque eles estão numa bolha com a da pandemia. Todos os times estão jogando as finais lá em Orlando. Vamos ver aqui se a gente consegue. Olha, comecei com 3 pontos. Novamente, galera, eu sou muito ruim no NBA 2K, muito ruim mesmo. Não esperem por uma super performance, como vocês podem ver, eu acabei de fazer uma falta sem querer. Aí o Gianni vai mandar mais uma bolinha ali. Grego maluco. O Gianni falaram que iria afundar o Heat nos playoffs e ele foi colocado no bolso, sofreu uma lesão no quarto jogo e se lascou, hein, mano. Vamos ver aqui. Ih, ah, errei. Cuidado. Então, pelo que eu sei, a carreira tá sendo um pouco criticada porque é meio igual. E o jogo no Steam tá sendo extremamente criticado porque ele... Nossa, o cara conseguiu fazer assim. Ele tá sendo criticado porque no PC tá muito ruim a performance. Muito ruim mesmo. Aí, consegui. Jogar aqui em Miami, acho que vai dar um champ pro meu time, hein, mano. Nossa, o cara tem tão basquento e, às vezes, não conseguiu. Ah, foi falta, hein. Lance Lívia's pra mim. Dois pra caixa. Aêêêê. O primeiro já era. E o segundo também. Estou na... Aêêêê, rapaz. Johnny estrolou aí. Tudo bem. Oh, olha lá, eu roufei. Oh, roubei a bola, mas... Foi pra fora. Eu tenho que aprender a... Arrumar o escote do Bahia muito ali, muito engraçado. Ah, não fiz falta não, mano. É, esse juiz tá trolando, hein, velho. Ah. Muito fácil, hein, mano. Ok. Drovich fez... 9x9. Por enquanto, tá controlado o jogo. Eu tenho que melhorar só a defesa aqui, que o negócio tá... Ih, rapaz! Aí fica fácil, hein. E o Matthews gets it to go. Vamos lá. Nice to see Matthews get involved inside. Join a nice touch around the basket. E aí, consegui. Vamos dar 11. O importante é não deixar eles abrirem uma vantagem, né? Ah! Ah, caiu, 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 caiu. Oh, ok. Ah, é, consegui. 3x11, tá indo bem. Vamos lá. Vamos lá. Então, é isso, galera. Tô jogando a versão do Xbox. Eu não vou dar muitas opiniões sobre o jogo, porque realmente eu não tenho nem experiência pra falar nada sobre ele. Mas pelo menos a versão do Xbox que eu tô jogando tá legal. Eu não sei se a galera que é mais viciada tá realmente criticando carreira, essas coisas e tal. O preço do jogo também tá super caro. Lembrando que foi a Tio Kay que enviou o jogo pra mim testar. Ah, então... É isso. Eu não vou... Entrar muito em detalhes. O que vocês acham aí? As versões de Playstation 5 e Xbox Series X já foram confirmadas serem um pouco mais caras, hein. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Ih, rapaz. Foi 3? Foi 3, mano. Foi 3. Fiz a bandejinha. Tá de boa. Tá valendo ainda o tempo. Droga. Ah, não. Ah, caiu. Filhada, mãe. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que fazer uns turnovers de novo. Vamos lá. 1916. Vou jogar aqui. No American Airlines Arena. Ah, não fez falta. Vagabundo. Eu já fui no American Airlines Arena. Bem legal. É lá no centro de Miami. Ah. Ah, não. Pega aí. Isso. Vamos dar posse de bola. Eu não vou desperdiçar isso aqui, não, velho. Ó, o Tyler Hero, mano. O Tyler Hero. Ó, errou, errou, errou. Ah, fez. Eles estão chutando de 3, velho. Vagabundos. Não era pra fazer isso, não. O time do Milwaukee é bom pra caramba, velho. Jimmy Butler. Nossa, eu fiz muito mal. Muito mal. Entreguei a bola de graça pros caras. Ah, não. Eles vão tentar chutar de 3 agora, é aí que eles erram. Aê, o Butler fez. 23 a 19. Os quartos eu setei aqui pra 6 minutos cada quarto, que era o que tava padrão. Então, não vou fazer quartos de 10 minutos, não vai ficar muito longo. Mas, vambora. 23 a 19, hein. Tamo ganhando. Novamente, gente, eu sou super ruim, eu não sei em nada direito. Então, a entrevista aqui com o Giannis. Beleza. Barney! Ah, por que a bola é deles? Ah, porque eles estão perdendo. Ah, não. Ah! Esse cara encontrou aí. Ah, não. Não, eu perdi a bola. Opa, pega. O Tyler Herder pegou a bola. Ah, é. Consegui. Nossa. Me caguei e consertei. Ah, errou, hein. Errou, hein. Eu tava com medo. Ah, errei. Veio, burro. Nossa, eu tô desperdiçando umas chances de... Ai, droga. Tô desperdiçando umas chances boas, cara. Oh, tomou um toco aí, Giannis. Tomou um toco aí, velho. Ih, rapaz. Aê. Perfeito. Agora é só não cagar aqui, hein, mano. Não cagou. Tem que fazer a barrinha de força bater ali no meio. Se bater, você tem uma chance boa de acertar. Você tem uma chance boa, ainda não é perfeita. Se for verdinho o seu shot, aí vai. Oh, caramba. Moro de ano e... Ok. Vamos ver, vamos ver, 30x23, hein. Tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem. É só manter o ritmo aqui e não errar. Ai, caramba. Errou, hein, Jerez. Errou, hein, Jerez. Faz aí, faz aí, faz aí, faz aí, faz aí. Ah... Oh, perdeu, 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 perdeu. Aí, agora vai, 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 vai. Aí, errou. Deu um lá no Giannis. É, 32x23, hein. Nossa, mano, tá dando certo. Nem eu acredito que tá esse placar, mas tudo bem. Pelas últimas partidas que eu joguei aqui. Tô começando a melhorar um pouquinho. Não! Não, errou, erraram. Eles tão começando a errar muito, velho. Ótimo. Deve ser a pressão do jogo. Uh, quase. Tá. Timeout do Hit. Vamos fazer aí umas substituições, umas... Tá, vambora. Ô, louco! Não, 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 não. O Giannis é muito grande, mano. Aff, ok. Agora, agora eles deram uma... Uma apertada, agora. Só que ele não tá dando os dunks. Eu não tô conseguindo, ahm... Eu acho que eu tenho que ir correndo pra dar o dunk. Opa, opa, opa. Ah, não foi falta. Eu só dei um tapinha na mão dele. Não foi falta. Nossa, olha esse toco, viu? Olha aí. Toco não, é uma bloqueada. Vamos lá. Ô, toma... Vou lá, 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 vou lá. Ah, não, ah, 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 ah. Vai acabar o tempo, vai acabar o tempo. Estourou, 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 errou Filha da truta Ah, vagabundo Tá bom, vambora Nossa, o que que foi isso? Mas eu apertei pra passar Nossa Nossa Vai vir aqui a bagulha Ah, eu não vi Caraca, mano Ah É, passa pro cara que tá Perto da Oh Troca Ah Vamos lá 36 e 32 Estou tentando Fazer uma boa partida, mas tá difícil Hein Eu tava bem pra caramba, agora Agora deu uma Agora eles tão trolando O Giannis tá carregando O time total, velho Ele que fez a maioria dos pontos É, mas eu também tenho Ruindade Ah, ele não vai conseguir Eles erram também Ó Ó, Tyler Hero Ah, filha da mãe, não Ih, agora lascou, hein galera E lascou, hein galera Lascou, hein galera Lascou, hein galera Empataram, hein Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tem que aprender a fazer as jogadas, mano Oh Nossa, eu pensei que eu ia errar essa Mas foi Ok Ope Pegou 위 Pegou 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 UUUUS Esse 2 pontos de 3 ajudou bastante Ah, só vou poder acertar esses aí Tá, estão com 6 pontos na frente Agora acho que eu tenho o intervalo O show do intervalo Aqui estamos com o cheque e companhia E vamos embora Esses são os status aí O jogo ele não está em português, viu galera Só para avisar vocês E é isso aí Acabamos aí O nosso querido intervalo Eu posso só dar uma substituição se eu quiser Mas tudo bem, vamos deixar assim mesmo Vamos lá Vamos ter que manter as Ah não, The Boyle, o que você fez, mano? Nossa, falhou aqui, peraí Ah, não acredito nisso Uh, 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 muleque Ah, muleque Essa foi muito mentirosa Nem eu acreditei que eu fiz isso aí, mas tudo bem Ah, eu pedi minha mão ali No negócio, é, tá louco Não Tô burro pra caramba O DeAnderson Ele fez 38 pontos Já do Milwaukee, mas tudo bem Ele é um jogador ferozoso, um grande espírito competitivo Tremendous ética de trabalho E um grande habilidade, ele quer dominar Outro para o Robinson Eles o dublam com o Matthews O Butler finds o Drogic A chocada de 5 O quadro do Drogic fez O Pucs traiu por 5 Aqui é o Budso O Pucs 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 A gente fez um timeout Vou dar uma esfriada no jogo Tá 3 pontos na frente ainda Calma Olha lá Criançada dançando aí Beleza, vambora Ah, mentira Eu ia assustar a bola Não dei nada Galera xingando o juiz Tomar no banho Cruz Cretino Ah, erro, erro, erro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Opa Vamos de mergulho Pronto Nossa Quase perdi essa bola 47-42 Finge que esse aqui é o jogo 5 Da final da NBA Pronto Não, jogo 7 Tá 3x3 Errou Errou Porque eu atrapalhei E aí Oh Oh Nossa Mano Caguei nessa aí Eu tô indo bem porque eu tô cagando em todas as bolas Mas tudo bem Ah Não 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 Ui Doce Caiu Ufa Tá Vai falta de ataque Vai Dois lances livres Falta no ataque Engraçado que quando você tá no time No seu estádio A câmera não vibra Mas quando você tá jogando fora A câmera ela vibra um pouquinho Na hora que você vai fazer o lance livre Tomara que ele erre Uuuuh Uuuuh Seis pontos Seis pontos Opa Passou aí Ó o Dravet, mano Aê Mano Aê Agora vamos lá Ó Aê Mano Maravilha 53 e 44 Hein Será que a gente chega nos 100 pontos nesse jogo Sei lá Opa O 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 Janice que tem 400 metros de altura Mano ele é muito alto esse cara Ver Ele deve ter uns 2 metros e 10 Alguma coisa assim Mano Ele é muito alto Tipo, eu tenho 1,93m Quando eu vejo uns caras de 2m Eu olho pra cima e falo Caraca, você é alto Eu sou uma pessoa bem alta Mas é tipo assim Tem esses caras da NBA que são muito altos Tinha uns caras, acho que tinham 2,15m É muito grande Os caras Os monstrinhos Tá ruim, hein? Tá ruim, hein? Tá ruim, hein? Oi! Tá bom, hein? Estamos 7 pontos ainda, calma Calma, vamos, vamos Devagar, de boa Tranquila, tranquila Ó, vamos ver aqui Ae Não foi falta Eu só dei um tapinha O que foi falta, velho Jay Crowder já entrou para Miami O box também está mudando Eliasova já entrou E o Ben Connington está indo para Wesley Matthews Nossa, o cara está indo Onde ele está indo, mano? Ele vai lhe dar bandeja? Ele vai ter que chutar Ah, erraram Ah, droga, resetou Pegou, pegou Ah, não Não Ih, caramba Ah, eu ia dar um toco, mas não foi Filha da mãe Tá, tudo bem Sete pontos ainda, calma Opa, opa, opa Easy, easy 59, 50 Eita O box está perdidão O box está perdidão O box está perdidão, hein O box está perdidão, hein Opa, opa, opa Ah, foi Ih, hi, hi Perfeito, hein Fiz o ponto, tomei a falta Tem um lance livre Ah Vamos lá Foi, foi Foi meio chorando, mas foi 10 pontos na frente, hein É, definitivamente eu não chego nos 100 pontos nessa partida Mas é Mas é, eu acho que esse jogo até que dá pra fazer 10 minutos cada 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 quarto que ia ser legal Tô fazendo muita falta, velho, tudo bem Opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Foi falta, deu um, deu um tom Pescou tapa no cara É, isso não foi falta, quer ver o replay, ó Será que vai passar o replay? Não Acho que não Tudo bem Tá Ele vai fazer os dois, beleza Ainda tô 8 na frente Eu sei que ele vai fazer porque eles nunca erram, mano Vamo lá, Tyler Hero Vamo lá, moleque É nóis que voa, meu filho Nossa, eu ri pra caramba Uh, 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 mas deu certo Foi meio Foi meio Meio, 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 meio bosta, mas beleza Ah Passou o Tyler Hero, coitadinho do garoto Ok, vambora Ó Ó o Tyler Hero, mano Vai, vai driblar a mãe inteira aí, velho Ó, 11 pontos aí, mano Caraca, tô indo bem Hum Esse aí passou, esse aí passeou, velho Ó Ó Ó, louco Não tô fazendo nenhuma conexão boa Mas essa foi boa Hum Miami Está aí pra Ah Ganhar esse jogo Não Ih, fez falta Ih, rapaz Lasquei Ah, não Preciso 3 segundos só Só falta ele tentar errar pra Ele pode forçar pra bater na No aro pros caras tentarem pegar o rebote Acho que ele vai tentar mandar pra dentro Ah, foi 3 segundos, será que eu consigo fazer alguma coisa em 3 segundos? Uh Tentei Então, tô 8 pontos na frente ainda Tamo indo bem, tamo indo bem Vamos pro último quarto Só falta os caras virarem agora Vamo lá Vamo lá Ok, vamo lá É bom que você pode sempre dar esses passos assim, muito absurdos, tá ligado? Uh Uh Mandou pro Tyler Hero e morreu Um 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 caiu, ótimo Só converter dois agora Vai ajudar muito a vida Um caiu, ótimo Um Não, 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 não É minha É minha Ah, jump ball Tá, a gente vai ter que pular porque não travou a bola Ah, sem querer Só que tá com 6 segundos ainda Ah, droga Ah, porcaria Desperdicei uma chance muito boa agora Hum Ah Timeout do Hit, tá bom Eu ainda tô 9 pontos na frente Vou manter aqui a Manter aqui a O rolê Cunha Antetokunbo Hão Vamo Ae, tá lá dentro Vamo lá Vamo lá Ah, errou! Ah, acertou, vagabundo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Uh! Ah, não! Não! Não, falta! Nossa, eu empurrei o Gênesis, quase que ele bateu a cara na... negócio. Ah, véia. Véia, véia, véia! Aff, que isso, mano. Ele, tipo, só fala, eu vou passar, tá? Aff, é louco! A Gênesis vai merda. Ah, lascou. Ah, lascou, senhoras e senhores. Vamo, vamo dar uma enrolada aqui, vai. Let's go, hit! Let's go, hit! Uh, merda. Ah, não! Ah, não! Tava indo tudo bem, mano. Os caras começaram a trollar aqui, véio. É, eu tô parecendo realmente o Hit mesmo. Tá indo tudo bem na partida, os caras tomam... Opa! Hum... Não devia ter feito essa de 3, mano. Ah, eles fazem. Filhas da truta! 74, ok. Tá bom, calma, gente, calma. É um momento de tensão aqui pra deixar o vídeo mais emocionante. Não! Eu pulei na porta da quadra! Ai, burro! Ih, rapaz, lascou. Ah, vamo. O Giannis tem que sair da partida, cara. Ah, droga! Time out. Puta merda, viu, galera. Tá, eles passaram a frente. Ah, eles vão botar pra perder o finalzinho, mano. Só vai me xingar muito se eu perder. Tava indo tudo bem, mano. Tava indo, mano. Oh, essa foi boa! Beleza, passei Tem que precisar roubar essa bola de qualquer jeito Ou precisam forçar eles a errar Ah, mas com o Giannis no outro time é difícil, mano Tomar no banho Oh, Jimmy Butler, yes! Yes! Os caras dos jogadores não vão ganhar Oh, meu Deus do céu Oh, peguei a bola Peguei a bola, peguei a bola, peguei a bola E aí, Giannis perdeu, hein, filhão Vamos processar essa bola aqui, velho O Giannis não vai deixar eu chegar perto Passar pro Dredek Debaiooo, moleque! Triple trap Ah, mas eles fizeram também Tá, essa foi boa Tá, matou dois pontos na frente Não posso perder Hum, besteira eu fiz agora, hein Besteira eu fiz agora, hein Não, ih, foi falta Ih, rapaz, falta um minuto só Não, meu Deus do céu Acho que eles vão forçar três, viu Ooooooo O Giannis vai tentar dar um dunk Oh, errou Errou, 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 errou Não Errou, não Ah, velho Cara, pequeno em mim Cara aí, vambora Ah, não Muito empatado o jogo Ah, eu tenho que parar esse ataque Não Ah 36 segundos Calma, gente Calma, calma Calma Ah, não Fossei errado Ih, rapaz Ah, lascou É, esse é o começo do fim, galera Não 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 tenho muito tempo, cara Ah, não Perdi o jogo Ah, filha da puta Ah, acabou o jogo Bosta, perdi, mano Perdi no final Ah, o Miami pode dar o quente timeouts Que não vai dar na mesma Nossa, mano Que 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 tenso, velho Não vai dar tempo, mano Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que roubar Ah Tenho que fazer a falta, mano Não tem jeito Ah, mano Não vai dar Não posso dar falta no final, cara Caguei Cagou Acabou 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 Gameplay GNBA 2K21 Só pra vocês verem o jogo como ele é Bem da hora Mas eu tenho que treinar muito ainda Mas eu tenho que treinar muito ainda Realmente eu tô bem ruim Mas vou ficando por aqui Um abração pra todo mundo E até a próxima Valeu, galera Fui E aí E aí E aí E aí